O portal vírgula tá aqui na coletiva de imprensa da Paula Fernandes Ela vai falar um pouquinho sobre o DVD que ela tá lançando E a gente vai perguntar sobre o estilo dela, o que ela gosta de vestir Você que faz as suas produções de maquiagem e cabelo Qual foi a sua inspiração de maquiagem pra esse DVD? O que não pode faltar da maquiagem da Paula Fernandes? O que não pode faltar? Eu sou, às vezes, só que é um pouco exagerada Porque eu adoro pôr, né? Hoje o presente eu resolvi passar esse azul, o verde, porque eu adoro azul Enfim, isso é mais um momento de criar Eu sento na frente do espelho e fico imaginando qual quadro que eu vou pintar hoje A tristeza é no fim do dia ter que tirar tudo pra passar de novo no outro dia Mas é um momento que eu descanso muito, que é meio terapêutico, assim Eu sempre gostei muito, adoro cílio Coloco bastante cílio, com adoro cílio, acho que dá uma expressão, assim E eu não sei porque eu tenho uns desejos, assim Por exemplo, eu falo de ser muito romântica A boneca ligada ao romantismo pra mim, a princesa ligada Então é como se eu quisesse ver aquela imagem E eu busco essa imagem fazendo a minha maquiagem Gosto de... não passo muito pó, gosto de blush, gosto de... 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 Passar o delineador, o pessoal criticou muito no início Agora tá todo mundo usando o delineador puxadinho, assim E o meu olho... eu acho que o olho... Às vezes eu acho que o meu olho é meio caritinho, assim Querendo puxar o... Puxar o delineador, enfim Eu acho que combinou com esse... Com esse meu jeito Combinou com a Paula Fernandes Mas quando eu volto a ser Paula Fernandes de Souza É sem nada Eu fico o dia todo de coque, sem maquiagem De camiseta, bermuda e sem chinel Só de casa feliz Eu sempre gostei de cabelando Eu gosto de me maquiar Eu gosto das minhas cores É... não tenho só porcelia no meu guarda-roupa Eu adoro camiseta, muito cansadinho Mas eu acho que naquele momento que você sobe no palco Tem que acontecer alguma coisa diferente Não é aquela história que você vai numa loja e encontra Eu acho que é aí que a criação O artista tem que ter o diferencial E isso eu tenho por natureza Eu não precisei inventar um produto pra vender No princípio eu senti que tinha muito preconceito Mas tudo que é novo gera uma discussão Nossa, porque ela usa assim, porque ela usa assado Mas o mais importante é que eu sou assumida Eu sou essa pessoa Pretendo continuar criando, sendo feliz Porque isso é o mais importante pra mim Música 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 Música